Gente, vocês sabem o que é esse buraco aí? Que é essas graxinhas em volta? É exatamente aí que o cabo do velocímetro Do Del Rey automático encaixa, gente Vocês não sabiam disso, vocês nunca viram? Então, gente, olha aí Tem essa peça aqui, ó Aqui a peça, gente Essa peça aqui É a que segura o cabo lá, ó Tá vendo? O cabo passa por dentro aqui, ó A gente empurra lá E ela trava lá, ó, tá vendo? A gente aperta E ela sai, ó O cabo vai aqui dentro, ó, olha a peça aí, ó Tá vendo? A gente põe aqui Com o cabo dentro E Aí, tá vendo? É assim que funciona E agora vamos ver o cabo, né, gente Olha só O cabo do velocímetro, gente, é esse aqui, ó A ponta vai daqui, tá Esse é o cabo que você está acostumado Porém, o cabo do Del Rey automático Tem isso aqui, gente, ó Aí, ó Isso aqui vai Aqui, ó Tá vendo? Vocês nunca viram? Vocês não sabiam? Aí, ó Isso aqui vai aqui E essa capa plástica aqui, ó Vai aqui dentro Ó Tá vendo? Ó E pra não vazar Ó, ó Ó, ó Aqui vai um retentor Aqui E aqui vai um retentor Aqui Aqui, aqui Dois retentor O meu está faltando Por isso está vazando Viu, gente? Você não sabe por que está vazando aí, ó Só tem um retentor aqui E um retentor aqui Quase ninguém tem Del Rey automático Mas quem sabe Depois que eu morrer Algum velhinho que tem um Del Rey automático Precisa saber por que que vaza no cabo dele, né? É aqui, ó Tá vendo? E se eu rodar aqui com a mão, ó Roda lá dentro do carro, viu? Então eu estou com o cabo aqui E vou rodar aqui, ó Vou rodar aqui Olha lá, ó Olha lá o ponteiro da velocidade mexendo, ó Tá vendo? Ó Ó Viu lá? Eu estou rodando aqui, ó E está mexendo lá Significa o quê? Que o cabo está maravilhoso Olha lá Tá vendo? Está rodando um pouco Eu estou rodando com a mão, né, gente? O carro não está andando Então agora você descobriu, gente Isso aqui É o pinhão do Del Rey automático Do cabo do velocíndro Assim Fica um cabo comum Assim Quando coloca assim Já não é mais um cabo comum É o cabo do Del Rey automático Ó Tá vendo? E eu sou doidão Descobri porque estava vazando aqui, gente Tá vendo? Eu tirei lá para ver Por que ficava essa meleca de óleo aí, ó Tá vendo? Olha lá embaixo Eu limpei por cima aqui, mais ou menos Mas lá por baixo Não deu para limpar E por quê? O defeito era aqui, ó Tem um retentor ressecado aqui E aqui nem ressecado não tem Então, né Aqui, ó Isso aqui encaixa aqui Vamos colocar isso lá, gente Põe aqui Aí eu venho com isso aqui E põe aqui Tá vendo? E agora vamos pular Mas voltando aqui, ó Essa pecinha aqui, ó Essa peça plástica Ela fica aqui Nessa cinturinha aqui, ó Tá vendo? Nessa cinturinha aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? É aqui que ela fica Viu? Ó Focou Ó lá Tá vendo? Essa peça plástica fica aqui Então, prende o cabo por essa cinturinha aqui, ó Tá vendo? E aí a gente põe aqui E aí a gente coloca isso aqui lá para dentro, ó Olha que maravilha Tá vendo, gente? E aí E aí, tá pronto Olha lá, ó Essa pecinha plástica fica encaixada dentro daquela covinha lá, ó Presíssimo Viu, gente? Vocês sabiam que era assim? Que dia que vocês viam um vídeo sobre Velocêntro do câmbio do derrotomático vazando Na internet, no YouTube Quem sabe vai ser útil para algum velhinho daqui 110 anos Esse aí, meu povo Tchau, gente Lá está ele E aí E aí E aí